A primeira coisa que passou na minha cabeça foi de agradecer, eu acho, só quando teve essa oportunidade. Agradecer a Deus, agradecer meus pais, esses caras que confiaram em mim, o Band, que deu a oportunidade. Então, eu acho que o maior senso é de gratidão com isso tudo. Eu levo muito, acho que minha vida eu levo muito por esse lado. Cada um passa pelas coisas na vida. Não dá para medir, às vezes, o sofrimento de cada um, as dificuldades. Mas eu acho que, no meio de tantos problemas que eu vejo, eu fui muito agraciado por Deus. Então, eu tenho toda essa consciência do mundo, de ser grato. Acho que é mais gratidão, foi a primeira coisa que eu pensei, quando essa oportunidade surgiu e virou realidade. E a minha missão de vida, eu falei isso algumas vezes, eu acho que é continuar levando alegria. Porque quem tem uma oportunidade de vida, uma condição, e a maioria do Brasil não vive isso, e a vida é muito dura, é muito difícil. Quando você leva alegria, eu acho que vira um conceito, né? Acho que as pessoas levam, acho muito bacana quando as pessoas levam várias causas sociais. Tem muita gente que faz isso. E eu vejo poucas pessoas que tenham motivação de levar alegria. Que é uma coisa, às vezes, tão pura e simples, que falta. E no mundo de hoje, onde tem muita raiva, intolerância, eu acho que a alegria é o que falta.